A CIDADE NO BRASIL 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 ENTRA NA MINHA VIDA VEGE COM MINHA ESTRUTURA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E SEFLI beg't CAR VIM EU QUER DUR JULIUS No mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar a sua atenção Para mim, eu preciso de ti Opa, eu preciso Eu preciso Isso Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Vamos fazer esse clamor a Deus Não importa se esteja repetindo É um clamor ao Senhor pra entrar na sua casa Entra em Teonápolis É nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se estou fraco e pecador Quem mais forte é meu Senhor Que me acolhe por amor O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso vos abençoe E vos guarde E mostre a sua face O Pai O Filho e o Espírito Santo Sucesso Muita paz para todos Feliz